O irmão enfeita a casa de verde e amarelo. A cunhada Adriana coube a pior parte. Cabe aqui uma reivindicação pra nós trocarmos de tarefa aqui. Porque picar só a cebola não dá certo. Essa é a pior parte então? É a única parte ruim do dia, né? Mas para o dono da casa, uma coisa é mais importante até que o churrasco ou a cervejinha. É esta estátua de madeira que vai ficar aqui, ó. Bem de frente para a televisão. E vai servir de amuleto para espantar os maus fluidos e trazer boa sorte para o Brasil. E por via das dúvidas, um agradinho para a Carranca nunca é demais. Carranca, a gente tem que agradar ela para ela ficar feliz e espantar os chilenos para a gente. E o esquema de trânsito já está montado. Vai ser parecido com o de outros jogos. Menos no Leblon, onde as ruas não vão ser fechadas. Major, como é que vai funcionar no Leblon e nos outros bairros? O trânsito da cidade vai estar sendo monitorado e operado pelos agentes da prefeitura. Estaremos atentos a todas as ocorrências para evitar que haja acidente. Pedimos às pessoas que se beber, não dirijam. E para que nos auxilie também na tranquilidade e na comemoração sem excesso. A Tau Fudipaiba não será fechada ao tráfego. Por quê, mano? Para evitar problemas no local. Ok, muito obrigado. E veja agora quais as ruas que vão ser interditadas para o jogo do Brasil. Em Copacabana, a rua Santa Clara será interditada a partir das 2 da tarde, no trecho entre a rua Barata Ribeiro e a avenida Nossa Senhora de Copacabana. A partir das 3 da tarde, a prefeitura vai fechar a Ronald de Carvalho. Na Tijuca, a rua Conde de Bonfim também vai ser interditada a partir das 3. Os ônibus vão ser desviados pela rua Pareto. E no Maracanã, a rua General Canabarro já está fechada. O trecho fica entre a rua Ibituruna e a Radial Oeste. Brasil. Seguir, voos regionais voltam para a ala sul do aeroporto Santos Dumont. E o esquema de policiamento para evitar tumultos depois do jogo. O repórter Vinícius Donald está no Leblon. Vinícius, que providências já foram tomadas para evitar tumultos antes e principalmente depois do jogo? Ana Paula, no último jogo contra a Noruega, o esquema de segurança envolveu 200 policiais militares. Aproximadamente. Agora serão 300. Coronel, por que houve esse aumento do efetivo? Nós estamos nos preparando para uma vitória brasileira e com certeza o fluxo de pessoas será maior. Então o nosso dispositivo está pronto para receber esse fluxo, que certamente será maior das pessoas aqui. Coronel, haverá aumento do efetivo aqui para o fechamento da rua ou esse fechamento da avenida Taúfo de Paiva não haverá? Nós não iremos fazer o fechamento. Estamos preparados caso haja necessidade e assim proceder. Fiscalização nos bares e restaurantes. A Polícia Militar também vai atuar nesse sentido? Nós estaremos atentos quanto aos cumprimentos legais, ou seja, não poderá ser vendido bebida alcoólica a menores nem a pessoas que já estejam com algum estado etílico demonstrado visivelmente. Desta forma estaremos atuando, prendendo os infratores e levando a delegacia para que sejam tomadas providências legais. Os policiais militares à paisana espalhados pela multidão, isso também está previsto para o jogo de hoje? Temos hoje aqui 40 policiais militares à paisana infiltrados no meio das pessoas que aqui estiverem para nos auxiliar na fiscalização e na detectação de qualquer tumulto ou liderança que possa estar tentando provocar tal situação. Coronel, muito obrigado. Vinícius Donola para o RJTV. Recado para o Zagalo. Tomar a tendência que o time tenha condições de ser campeão. Que tenha muita sorte e que vença. A gente vai conseguir chegar no Penta. Qual vai ser o resultado hoje? 2x1 Brasil. Sertanejo sim, mas com muita tecnologia. A seguir o espetáculo de efeitos especiais no novo show de Zezé de Camargo e Luciano. E a animação da torcida no sul do estado, que pinta até os dentes de verde e amarelo. A gente volta já. Vale tudo para estampar o orgulho verde e amarelo. Nas roupas, na cabeça e até nos dentes. Em Volta Redonda, torcedores fanáticos encontraram mil e uma formas de torcer pela seleção. O Brasil não sai da cabeça do torcedor fanático e corajoso. Eu acho que vai mandar mais vibrações para eles trazerem o Penta. Zé Carlos, de 13 anos, não ficou atrás. Pintou nos cabelos a bandeira nacional. Vou ajudar o Brasil a ser campeão. O visual vai ganhando ares de copa com as unhas coloridas de verde, amarelo e azul. A maquiagem tem sombra nos olhos e a bandeira estampada no rosto. Até os dentes se preparam para o grito de gol sair mais colorido. Em época de copa, as ruas se transformam em passarelas. E é o povo que desfila os modelitos inspirados na seleção canarim. A primeira peça é do uniforme desses torcedores. Isso aqui é apenas um pedaço do coração que a gente tirou e estampou na camisa. Os acessórios? Chapéu, lenço, faixa, boné. Na última hora, uma ajeitada no visual. Eu acho que é o orgulho de todo brasileiro. Viste de verde e amarelo, coração de verde e amarelo, alma de verde e amarelo. 2 a 0, para quem? Brasil, claro. Para ganhar. Brasil 2 a 0. Gol! Gol! A seguir, o desafio virtual entre Brasil e Chile. E a história dos nossos confrontos com os chilenos nas lembranças de Elza Soares. Não percam, a gente já volta. A gente já volta. O mundo inteiro está celebrando a Copa Michelin, o pneu oficial da Copa do Mundo. A estrada Magé-Manilha foi interditada agora há pouco por manifestantes. Esses 16 pessoas morreram no local, vítimas de acidentes de trânsito e atropelamentos. Na tarde de ontem, duas crianças foram atropeladas por uma carreta e morreram na hora. De um lado, Ronaldinho e Bebeto. Do outro, Salas e Zamorano. O duelo, por enquanto, é virtual, mas já mexe com a emoção da torcida. O Brasil entra em campo com Henrique e Rafael. Pelo Chile, Guido e Paulo César. No campo de diversões, os times se cumprimentam. É hora do desafio virtual. Dá pra ganhar. O Chile vai meter uma goleada no Brasil. Começa o jogo. Olho na tela. É preciso mais do que preparo físico. Os jogadores têm que ter controle motor e driblar o adversário nos botões coloridos. A torcida vibra com as jogadas brasileiras. Olha lá, vai chutar. Chutou, entrou. Gol! 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 É do Brasil! Oh, Naldinho! Termina o primeiro tempo. 2 a 0 para o Brasil. Hora de substituição em campo para o segundo tempo. Rola a bola. Jogo fácil para o Brasil. Terceiro gol da seleção vem nos primeiros minutos. Gol! Vai dar Brasil, com certeza. Vai ser penta. É do Brasil! É do Brasil! Ainda hora, Brasil e Chile jogam daqui a pouco uma partida do tudo ou nada. O repórter Ari Peixoto mostra os preparativos da torcida na Praia de Caraí. Ari? A Praia de Caraí, por enquanto, ainda está meio vazia. O jogo Itália e Noruega teve um público razoável, mas as pessoas estão aproveitando agora, a hora do almoço, vão comer alguma coisa. Mas, com certeza, daqui a pouco, toda essa área aqui em frente ao telão da Globo montada em Caraí vai estar lotada para ver, se Deus quiser, mais uma vitória. A gente tem os torcedores aqui e a gente vai saber deles rapidamente qual é o palpite para esse jogo difícil de hoje. Brasil 2 a 0. E você, o que você acha? Eu acho que o Brasil vai ganhar, vai conseguir vencer essa partida. De 2 a 1. Quem faz os gols? É Ronaldinho e Cafu. 1 a 0. Máximo. As pessoas estão otimistas aqui. Agora, um aviso aí, você que está pensando em viver o jogo aqui na Praia de Caraí, traz um casaco, porque aquela previsão da meteorologia que a gente viu no outro bloco está valendo, apesar do sol, está batendo um friozinho. E como hoje é dia de jogo decisivo, já bate aquele frio na barriga e mais o frio. Então, traz um casaco, que é a melhor coisa que a gente pode fazer para assistir juntos essa vitória do Brasil, se Deus quiser. Ana Paula. Brasil e Chile só se enfrentaram uma vez numa Copa do Mundo. Foi em 62 e o Brasil ganhou. Em 89, um jogo no Maracanã foi interrompido por causa de um sinalizador que caiu perto do goleiro Rojas. Nove anos depois, dois chilenos que assistiram aquele jogo se encontraram aqui no Rio com uma torcedora fanática do Brasil, Elza Soares. Na história do futebol, Brasil e Chile formam um capítulo à parte. A vantagem é brasileira. Foram 37 vitórias contra apenas 6 do Chile. Em 89, o jogo mais polêmico pelas eliminatórias da Copa. O goleiro Rojas finge uma contusão e o time abandona a partida. Rojas tem a cabeça e a camisa manchadas de vermelho. Os representantes da FIFA comunicam que os chilenos não vão voltar. E o juiz encerra a partida. Na época, os chilenos Manuel e Moisés já moravam no Brasil e assistiram tudo da arquibancada. Muito caro o preço que o Chile pagou. Oito anos de castigo, Rojas, nunca mais pude jogar bola. Foi muito triste para o povo chileno e para nós residentes aqui também. Os dois voltaram hoje à grande área do Maracanã, palco da encenação do goleiro. Torcedores fanáticos já estavam em clima de decisão. Chile 1 a 0, gol de Zamorano. O difícil é convencer os filhos brasileiros a torcer pelo time de Salas e Zamorano. Chile vai perder hoje de 3 a 0. Não faça isso, filho. Não faça isso, filho. Não faça isso, filho. Entre as testemunhas da rivalidade de Brasil e Chile está a cantora Elza Soares, que foi casada com o craque Garrincha durante 17 anos. Só que as lembranças que ela tem de um certo jogo de 62 não são das melhores. Foi na semifinal da Copa, na casa do adversário. O Brasil ganhou de 4 a 2, mas o craque das pernas tortas acabou expulso de campo depois de dar um pontapé no jogador chileno. Ele foi expulso e levou uma pedrada na cabeça. Saí correndo para ver o que estava acontecendo, aquele sangue no rosto dele, que foi terrível. Aí soltaram aquela cachorra atrás de mim, não foi nada agradável isso? Desde aquele dia, Elza não pode nem chegar perto da bandeira chilena. Não, hoje não. Depois do jogo eu posso dar um beijo. Hoje não dá um beijo. Hoje sou Brasil, 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 Brasil. Essa bandeira me arrepia. Hoje não temos um grande Garrincha, mas temos o espírito dele presente. Pode dar certeza. É, vamos rezar, né? Uma boa sorte para a seleção hoje. Uma boa tarde para você. A cada boa galera levanta E sai da garganta O grito de cada mal Haja coração Haja coração Pra tanta emoção Pra tanta emoção Salve a seleção Cantando a canção Brasil é campeão Haja coração Pra tanta emoção Pra tanta emoção Salve a seleção Cantando a canção Mais de mil torcedores brasileiros Caem no golpe do ingresso E vão ficar sem ver o jogo Torcida verde e amarela Distribui rosas Na avenida mais famosa de Paris A Noruega perde de 1 a 0 E está fora da Copa Entrou o contra-ataque da Itália Vieira pra área Pintou o primeiro Vieira Gol Quem tem a seleção mais bonita Brasil ou Chile A febre que toma conta do país As cores da bandeira Estão por toda parte É o Jornal Hoje Que começa agora Boa tarde É hoje A seleção brasileira estreia na fase Onde é proibido perder Daqui a pouco tem Brasil e Chile Pelas oitavas de final da Copa do Mundo Milena A seleção brasileira já chegou ao estádio? Pois é É isso que a gente vai saber agora Márcio Vamos falar com Tino Marcos Que já está lá no Parque de France Tino Alô Milena Já chove há mais de 3 horas Sobre o Parque de France Embora a drenagem do campo Seja muito boa O campo certamente Vai estar pesado E isso vai exigir mais dos jogadores Do ponto de vista físico Aí você vê imagens gerais do estádio Uma chuva fina e insistente Já cai há mais de 3 horas aqui E aí fica a pergunta E Bebeto No treino de quinta-feira Ele levou uma pancada na coxa Saiu do campo com bastantes dores Ontem Bebeto não participou do treino Com os demais companheiros Deu apenas algumas voltas Em torno do campo E Zagallo garantiu a escalação dele Mas diante do quadro Diante do campo pesado Fica a expectativa Denilson Edmundo Ou Bebeto Está na chuva Mas está na maior felicidade Para a partida É ou não é pessoal? É Então como é que é? É Na maior felicidade É assim que tem que ser Não é Tino? Na maior felicidade É assim que a gente quer terminar Essa partida Regis Na maior felicidade Continuando na Copa do Mundo Porque agora Ou voltamos para casa Ou continuamos cada vez mais firmes Nesta Copa do Mundo Voltamos agora com Milena Celibelli Obrigada Tino Pois é Se Deus quiser Essa chuva não vai atrapalhar em nada E nós vamos conseguir ganhar hoje Uma pena que 1.200 brasileiros Que estão na França Não vão poder ver o jogo no estádio São torcedores que compraram ingressos Ainda no Brasil Para a segunda fase da Copa E ficaram sabendo agora Que não vão poder ver o jogo de hoje Os brasileiros protestaram Nas ruas de Paris Eles acusam três empresas de turismo Pela desorganização O acordo com essas empresas Prevê que os torcedores Receberiam os ingressos Na véspera de cada jogo do Brasil Há um ano já estou pagando Terminei o pagamento E chego aqui Cadê a minha entrada? Viemos aqui Para a França Para assistir o jogo E vamos assistir na televisão Quer dizer Nós pagamos As operadoras de turismo Prometeram devolver o dinheiro pago Pelo ingresso de hoje O equivalente a 300 reais Para cada torcedor E vão botar ônibus À disposição dos brasileiros Que quiserem assistir ao jogo Num telão do lado de fora Do estádio Mas os lesados Não se conformam E querem ver Brasil e Chile No meio da torcida Homem-aranha brasileiro Ataca na França E se dá mal Foi no jogo Entre Holanda e México Quinta-feira passada Em San Etienne Elias de Souza Guiar de 32 anos Escalou as vigas De sustentação Da cobertura do estádio Ele ficou a 20 metros De altura Embora brasileiro Elias estava com a camisa mexicana Ele é acrobata profissional Mas será julgado Por colocar em risco As vidas de outros torcedores Os brasileiros param A avenida mais famosa Do mundo Horas antes do jogo Contra o Chile Mas ao contrário De briga O que se viu Foram flores Esta é a mão De um policial Um soldado Da polícia Antimotim Mas a arma Na mão dele É outra É colorida É amarela É brasileira Assim hoje de manhã A torcida do Brasil Em Paris Resolveu marcar Sua presença Na festa Distribuindo 1.998 rosas Os torcedores brasileiros Já tinham conquistado As outras torcidas Em todas as sedes Da Copa Faltava O símbolo maior Da França e de Paris A avenida do Champs-Élysées E o arco do triunfo E o símbolo Foi o gesto da paz O percurso não foi longo O grupo não era grande Mas a alegria E o samba Estavam muito afinados E acabaram conquistando Franceses Árabes Japoneses Suecos Americanos No início da avenida O símbolo de Paris Não teve jeito A polícia fechou a rua Parou os carros Para o samba atravessar Mas a batida dele Estava certa O objetivo era mostrar Que o Brasil Quer fazer a festa Em paz Todos os meus amigos Franceses Que saem nos bares Durante a Copa Têm falado Que os brasileiros Têm se comportado Super bem Nos bares Nas festas E fizeram amizade No café mais caro Da cidade Primeiro a estranheza Depois a adesão Este inglês Já antecipa a final 2 a 0 Para eles Pai e filho Acham que é França e Brasil E no fundo No fundo Todo mundo torce É para que um jogador Faça o que tem que fazer Na casa de espetáculos Mais famosa O lidou O show foi na rua E teve o ritmo Que todo mundo aqui Já sabe identificar Meu coração Vou consultar Para saber Se estou errado Será difícil Negar Parceria do Verde e Amarelo Em tudo Até mesmo no paladar Dos esperançosos torcedores A rebeldia dos 13 anos Faz a cabeça de Pedro Meu cabelo é bem loiro Bem loiro Eu já pintei de azul Tempo atrás Eu pintei de preto Agora Ele e o amigo André Fizeram o teste hoje As cores eu gostei Em caso de derrota A tinta pode ir água abaixo Mas por enquanto Ninguém pensa nisso As cores do Brasil Estão firmes Nos passos E nas peças Mais íntimas De Railane Tenho a cozinha E o topper Durante os jogos da seleção Você vai estar assim Com certeza Na fábrica de macarrão Cenoura e espinafre Desidratados Colorem as massas Verde, azul e amarelo Por fora Hummm E chocolate Por dentro Eu acho que a festa Fica mais completa Já é quase o caso De pedir desculpas Para as outras cores Azul, branco e vermelho São as cores da França A sede da Copa A terra do Pierre Que agora Tem que trair As próprias origens Para fazer o gosto Da freguesia O molho amarelo Do açafrão Para o rolinho De namorado Com a folha verde Da mostarda Criações do chefe De coração Dividido E multicolorido Estou esperando E rezando Para não ter Uma semifinal Final França-Brasil Porque aí vai ser terrível Porque dos dois lados Meu coração vai bater A seguir o fim Da ameaça nuclear Entre China E Estados Unidos Você vai conhecer O Chile de Neruda Salas E Samorano Brasil ou Chile O país dos nossos adversários De hoje Tem tradição de luta E um orgulho Que leva os chilenos A acreditarem na vitória No Rio O Chile está presente No dia a dia da cidade A República do Chile É hoje Uma grande avenida aberta No coração do Rio de Janeiro De lá O olhar inerte De um herói em bronze Bernardo O'Rienz O Dom Pedro I Da independência chilena Na faixa de terra Comprimida pelo mar E demarcada pelos Andes Moram 14 milhões E meio de habitantes Um dos que nasceram por lá Foi Nobel de Literatura Pablo Neruda Ensinou chilenos E brasileiros A fazer do protesto Poesia A lutar pela vitória Meu coração Está nesta luta Meu povo vencerá Todos os povos Vencerão Um a um O Chile de Neruda Não nos exporta Só poesia O salmão O vinho As empanadas O chefe da cozinha Um cearense Deixa no ar O comentário Tão picante Quanto o tempero A comida chilena Mas a vitória é brasileira Vamos torcer Torcer lado a lado Com o adversário Alguém vai escutar Ou ele ou eu Espero que seja ele Ele é o marido Que nasceu no Chile A gente se respeita Mutualmente Até a hora do gol Mas Cristina Não está só Raul Júnior É brasileiro Os chilenos Que moram aqui no Rio Não contam com um jogo fácil Eles aprenderam A respeitar A tradição brasileira No futebol Mas estão confiantes Com a dupla Que carinhosamente Chamam de Sassá Salas Salas Do Chile E Samorano Como pronunciam Os chilenos As esperanças De gol Animam A torcida Organizada Viva Chile Com o microfone Na mão E se passando Por um repórter Da televisão chilena O guia de turismo Manuel Fuentes Sai pela praia De Copacabana De brincadeira Ele provocou Os brasileiros Usando de um otimismo Pra lá De exagerado Não está com medo De que o Chile Aplique uma goleada No seu país? Não Dizem que Ronaldinho Está bichado E que Chile Ganará de goleada O que você acha Sobre isso? É ruim O que você acha Do Brasil Tomar uma goleada Do Chile? O Brasil Tomar uma goleada? Ah, está brincando Né cara O Brasil vai ganhar Mas daqui a pouco Não tem brincadeira A gente Há de tirar Os chilenos De chilena Perigoso Olha o que o Juno Baiano fez E a nossa República E a nossa República do Chile Vai se colorir Mais uma vez De verde E amarelo É do Brasil 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 e Chile É, mas as presença Não, eu não compreendo Não, eu não compreendo isso 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 Quem é o jogador mais bonito do Brasil? Não, mais simpático É o Leonardo Bonito não? Não, simpático Quem é o jogador mais bonito da seleção? Leonardo Leonardo E do Chile? Do Chile, Salas. Foi Vinícius quem disse, beleza é fundamental, mas em tempos de Copa, o gol também. Boniteza não põe a mesa. É. Tocou para a rival, daí para o Ronaldinho. Agora o Ronaldinho, agora o Ronaldinho, agora o Ronaldinho, agora o Ronaldinho. Gol! E na terra do futebol, uma torcida em estado de pura tensão. A Itália já é uma das oito melhores seleções da Copa do Mundo. A classificação para as quartas de final foi garantida com a vitória sobre a Noruega em Marsella. É pintor o primeiro, Vieri. Gol! Da Itália! Cristian Vieri! Golaço, hein? Bom, com este gol, o Vieri é o artilheiro isolado da Copa com cinco gols. Mas o assunto é seleção brasileira. Tino Marcos, o time saiu da concentração com a ordem de atacar o Chile o tempo todo. Vai ter fôlego para isso? Olha, Milena, atacar é importante, é importante ter muito fôlego. Agora é preciso também ter preparo físico quando o time está sem a posse da bola. E essa é uma das preocupações do Zagallo. O Brasil primeiro não pode perder e depois tem que ganhar para continuar na Copa do Mundo e mandar o Chile de volta para casa. A seleção brasileira quer resolver tudo dentro dos 90 minutos. Há possibilidade de chegar aos 120, se o time empatar nos 90 minutos. Vamos ter a prorrogação com morte súbita, sem quem fizer gol acaba o jogo. Mas, portanto, há a possibilidade de 120 minutos. Então, o preparo físico, o condicionamento é muito importante, principalmente porque o campo está pesado. Chove há mais de três horas aqui no Parque de France. A torcida já começa a chegar, os portões já foram abertos. É um estádio de muita tradição, um dos mais tradicionais da Europa. Aqui já foram decididas muitas taças, muitas Copas da Europa. O Ronaldinho, inclusive, brilhou aqui em maio deste ano. Aí você vê crianças que vão participar de uma partida antes do jogo do Brasil. Portanto, uma grande festa de Copa do Mundo aqui nessas oitavas de final Brasil e Chile. Voltamos ao Brasil com o Márcio Gomes. Daqui a pouco começa de novo a tensão. Hora de sofrer, hora de perder a voz de tanto gritar. 150 milhões com o coração em campo. Música Brasil, nação verde e amarela, explodem a galera com um grito de gol. Brasil, nação verde e amarela, explodem a galera com um grito de gol. Brasil, nação verde e amarela, explodem a galera com um grito de gol. Brasil, nação verde e amarela, explodem a galera com um grito de gol. GOOOOOOOL!